Eu tenho 8 anos e tenho um iPhone 8 Plus! Eu tenho 11 anos, tenho um iPhone 8 e um iPad. Eu tenho 22 anos, vivo sem dinheiro, mas tenho um iPhone 11. Eu tenho 22 anos, muitas coisas pra pagar, mas tenho um iPhone 11. Eu tenho 31 anos, cheia de boleto e conta, mas eu tenho um iPhone 11. Eu tenho 32 anos, sou empedora, tenho dois filhos e tenho uma 10.